Partiu mais uma noite Caça do Drácula Mais uma vez aqui no Caça do Drácula Você sabia que eu, Edgallon, tenho minha própria pizza? Ah, é, lamentavelmente Você não tem algum dos ingredientes de gucumela, azeitona e queijo? Deve ser bem, mas não quero molho Ok? Gucumela, azeitona e queijos Gucumela, azeitona e queijo, rapaziada Não quer molho Talvez eu não deva comer essa pizza Tenho que dar a falar tão feliz que eu nunca mais escreveria como escrevo Beleza, o primeiro já foi? Um pedido para tocar o campeão do Drácula e dar o show para seus convidados Mas antes precisa de um combustível Pode me fazer uma pizza com gucumelas tão brancos quanto a minha máscara E azeitonas tão negras quanto o meu oco terno Com peperoni e molho Tão vermelho Já estou falando, pode me fazer uma pizza de queijo Com gucumelas, azeitonas e peperoni E molho, né? Queijo, os carros são de ingredientes, rapaziada Com gucumelas, azeitonas e peperoni Passando pelo forno Agora eu tenho energia suficiente para tocar a noite toda Graças a você E se há algo que o fantasma da ópera sabe como fazer É trazer Egito para a festa Egito para a festa Vamos ver Peperoni e calabresa são incríveis Isso é fato Eu as quero sem molho E passe no forno duas vezes Peperoni e calabresa Quanto será que é uma pizza Ou é duas Boa é uma Ora, se isso não é para os olhos Eu posso ser invisível Mas maravilhosa Ah, beleza Gostou? São duas pizzas de queijo Com pimentão e manjericão São duas pizzas de queijo Né? A gente faz Duas pizzas de queijo Isso aqui é pizza de queijo Ó Com pimentão e manjericão Só isso Pimentão e manjericão É Calma aí Vem pra cá Esse dia até que Foi fácil As pizzas não veio tão complicado Como no dia passado Tipo Tá fácil de entender o que é que fazer E fácil de produzir e fazer a pizza também O rapaz O rapaz Eu passei aqui Eu sei que eles estão São telebrancos E eu jurei que daria Mas eu sempre admitir que sabe Dar uma festa Eita Eu devo admitir que quem Manja de pizza É você Ah, obrigado Seu cara Ok rapaziada Vamos pegar Vamos sair com preço aqui Aí ó Valeu